Não estou vendo mais nada do jogo Sai fora Oxi Ah Entendi Cara Entendi Ele aumentou os muros Enquanto eu estava preso Ele está perto de você Que filha Mano Mais calda Um coxete Ele puxou Cadê a escada? Você viu? Quer ver Ele sobe Eu não consegui Vem porra Pela boca sofreu da porra Isso Isso é gordura Ah tu desce e sobe Vai lá vai Eu vou pegar o botei para comer Fica um pouquinho para cá Que você está bem saindo do desfoque Do Você é louco Ele errou Olha tem como andar pelos canos Nossa ele cobriu Ele cobriu tudo Que viado Deixa eu Espera aí Tem como pular lá Pelos canos Pula aí É Anda pelos canos Aí Vai te cantar pelos canos É melhor que eu não caí Não adianta o pobre Não adianta o pobre É Achei um binóculo Achei uma frigideira Aqui ó Tenta pegar ela aí Vê se consegue Tomando o óleo Do boteico E agora o que faz? O que faz? Esse aqui E aí Vocês ligam? Vamos ver se roga Tenta aí Meu café está esfriando É Saiu bastante da casa E assim dentro de novo? Sim Nossa filha da puta Ele sabe Soltou a frigideira Foi? Por quê? Que fudor Nossa Ele vai Vai dar